Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, na nossa aula de ciências, vamos fazer uma revisão sobre a reciclagem. Vamos assistir um vídeo falando um pouco sobre a reciclagem? O que é reciclagem? Reciclar é fazer uma coisa que já não serve voltar a ser útil de alguma maneira. Por exemplo, quando a garrafa PET é transformada em um brinquedo ou em outro objeto, para isso é necessário descartar o lixo de forma correta para que ele possa ser utilizado como matéria-prima para a fabricação de um novo produto. E a melhor maneira é fazer a coleta seletiva. Ou seja, descartando cada lixo de maneira correta. Fazendo a separação dos resíduos em lixeiras. Vamos aprender? A lixeira azul é destinada aos papéis e papelões. O verde para os vidros, o amarelo para os metais, o vermelho para os plásticos, o preto para a madeira, marrom para os resíduos orgânicos. É isso aí, crianças! O primeiro passo para reciclar é separar o lixo. Gostaram do vídeo? Aprenderam o que é reciclagem? Existem pessoas que trabalham na reciclagem. A reciclagem é importante porque evita que mais materiais sejam retirados da natureza, ajudando a preservá-la. Exemplos do que pode ser feito com materiais reutilizados. Por exemplo, aqui a tia trouxe uns materiais que foram reutilizados. Por exemplo, essa caixa. Essa caixa era uma caixa de sapato. Olha para cá. E ela foi feita. Lembra que a gente fez a nossa coleção de bolinhas? A tia Arlete fez a coleção de bolinhas e colocou dentro dessa caixa. Isso aqui era uma caixa de sapato. Esse outro virou um porta-treco, mas foi feito com a garrafa pet. Esse aqui já foi com a latinha. Não tem aquelas latinhas de milho verde, de salsicha, de ervilha. Todas elas podem ser uma lembrancinha de aniversário. E esse outro foi feito com rolo de papel higiênico. Olha aqui. São dois rolinhos de papel higiênico. Então, a gente precisa reutilizar esses materiais para a gente poder renovar o que existe na natureza. E também tem outros objetos que podem ser reciclados. Como, por exemplo, o pote de sorvete. O pote de sorvete pode virar um porta-treco. O pneu pode virar também uma cadeira. Nas garrafas pet, você pode utilizar para fazer a sua horta. E também as caixas de papelão. Essas caixas de supermercado, você pode cobrir e fazer o quê? Pode guardar seus brinquedos. Tem várias utilidades. Não é isso? Então, por isso, devemos ter a consciência de comprar o que realmente precisamos para evitar desperdícios e a devastação da natureza e conservar o nosso planeta. Agora, vamos fazer a nossa atividade no caderno, brochura. Não esqueça do cabeçalho, nome do colégio, seu nome completo e a data. A primeira questão, pesquise o que é reciclagem. A segunda questão, cite cinco objetos fazendo a separação dos resíduos em lixeiras de acordo com a sua cor. Então, você vai separar cinco objetos, um nome. Você vai escrever um nome para cada lixeira. Se é na lixeira vermelha, a lixeira vermelha é o quê? É o plástico. Então, você pode colocar sacolas plásticas. O que mais você pode colocar? Pote de sorvete, copo descartável. Tudo que se refere ao plástico. E aí fica a nossa aula e até a próxima. Beijos da tia.